Olá, eu sou o Sam Meredith. Com o lançamento dos dados do PMI de manufatura de diversos países europeus na segunda-feira e a divulgação do PMI de serviços na quarta-feira, convidamos Stephen Webster, diretor da Top Econ Consulting, para falarmos sobre a situação da Zona Euro. Stephen, na terça-feira os dados de desemprego da Espanha caíram a um ritmo mais rápido do que o esperado. Em 118.900 durante o mês de abril. Qual é a importância desses dados para a saúde econômica da quarta maior economia da Zona Euro? Esses dados são encorajadores, mas a taxa de desemprego na Espanha é de 23%, a segunda maior taxa da Zona Euro. O mais preocupante talvez seja o fato de que o desemprego entre os jovens permanece a cerca de 50%. Os dados representam uma melhora, mas não vão alterar muito a taxa global de desemprego. Em se tratando da economia em geral, os números de crescimento para o primeiro trimestre foram de cerca de 0,9% em comparação com 0,7% para o quarto trimestre de 2014. Apesar do pouco aumento, isso significa que a economia está começando a melhorar. Nesta semana, muitos países europeus divulgaram seus dados do PMI de manufatura para abril. E até o momento, somente a França registrou recuo econômico abaixo de 50%. Como esses dados influenciam o sentimento do mercado na Zona Euro? O sentimento é positivo, mas cauteloso. Nós precisamos ver um crescimento sustentável na Zona Euro. E no momento, isso está em jogo por causa da França. Não há sinais reais de uma virada no país. E a fraqueza parece estar instalada. A Grécia também tem o potencial de prejudicar o sentimento a qualquer momento. E essa situação traz muita incerteza. Eu diria que a situação da Zona Euro ainda depende de um contínuo e forte crescimento da Alemanha. Se isso acontecer, eu ficarei otimista sobre as perspectivas para a Zona Euro. Mas é possível que o processo não seja tão simples e a trajetória de recuperação tenha altos e baixos. A eleição do Reino Unido acontece na quinta-feira, e certamente está no calendário econômico. Mas que outros indicadores para a Zona Euro você vai monitorar de perto no curto prazo? Após os dados do PMI de manufatura divulgados na segunda-feira, Na quarta-feira temos os PMIs de serviços, que têm registrado resultados mais fortes do que os PMIs de manufatura. Esses são os dados finais. Portanto, eles deveriam confirmar os números positivos que vimos em meados do mês passado. Esses índices são indicadores importantes e variam bastante em termos de força real em cada país. Além disso, na quarta-feira, teremos os aguardados pedidos às fábricas alemãs, um importante indicador para o país. Os pedidos têm sido muito voláteis na comparação mensal, mas números recentes têm indicado queda. Esperamos uma melhoria considerável nos pedidos da Alemanha na quinta-feira, para aliviar essa tendência e assegurar que a Alemanha não se enfraquecerá no curto prazo. Obrigado, Stephen. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais.